E o Daniel. Bom, vamos lá. Mormon e Fofo, olhem a planilha aí. Vou randomizar agora, tá? Não tem problema. Fala, galera. Estamos de volta aqui no segundo jogo do Raptor Gaming. Street Fight 5. Pra você que gosta de navegar no site, já sabe. Vou mostrar a dança do Street Fight. E aí, qual vai ser? A hora que você quiser, eu vou randomizar. Pode mandar, pode mandar bola, hein? Então vai. Uma. Uma, boa. Duas. Duas. Três. Travou, travou. Clica pra manter os players aí. Ai, caralho. Foi mal, 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 mal. Deixa eu ver se tá certinho aqui do lado. Tá, beleza. Bora. Mantenha os players. A primeira luta é Fofo Daniel. A segunda é MOB e WO. O MOB já passou. O MOB já passou. A terceira luta... Espera. E a parte de cima, deixa mais rápido, tá? Peraí, peraí que vocês estão falando um pouquinho em cima do outro, hein? Ó, vamos lá. A primeira luta seria o Fofo Daniel, mas o Daniel ainda tá terminando o download, beleza. O MOB já foi pra semifinal aqui no caso, porque ele pegou o W.O. A terceira luta é do Mormon e do Alan, bebê. Nunca foi sorte. Boa. Bom, já vou adiantar aqui do MOB. e o Daniel ainda... Moleque, aqui, Marcos, o negócio é o seguinte. Aqui a gente é sim patrocinado. Inclusive, se for comprar jogo de PC, compra pela Green Man Gaming. Tem o link aí no site já pra vocês, na página do Raptor Game, que aí é um fechamento nosso que a gente tem lá, entendeu? E aí, vamos pra essa luta aí? Então, o que que vai começar? Vai ser o Alan e o Will, né, então? É que tem alguém... Ô, Mormon, tem que tirar o Malakói aí, mano. Eu tenho que entrar no bagulho. Ó, pessoal, vou... Ah, tá, o meu não tá pronto. O meu não tá pronto. É só você apertar. Aliás, desculpa, desculpa, desculpa. Apertei, vou sair. Me chama, velho. É o Alan e o... E o Mormon. Beleza, eu não vou dar pronto. Eu não vou dar pronto. Isso, Alan, isso aí. Isso aí, isso aí. Isso aí já é o Mormon próximo com você. Eu não preciso entrar? Já atualizou aí, ó, Robin? Já. Beleza, demorou. Mas agora você não precisa. Agora é o Alan e o... Boa, primeira partida aqui nós é o Alan. Ó, eu quero que o chat escolha com quem que eu vou lutar, hein. Eu quero que o chat escolha com quem que eu vou lutar. Porque eu sou bom com todos. Eu sou bom com todos. Então... Se eu perder, eu já fico em último, é isso? Não, vai ser. Em último é impossível ficar. Porque você... Ó, é verdade. O chat tá falando que o microfone do Will não dá pra ouvir, tá? Então, Will, fala mais alto aí, cara. Fala mais alto aí, ó. O microfone do Will tá muito baixo, quase não dá pra ouvir. Fala louco, mano. O microfone do Will tá muito baixo, quase não dá pra ouvir. Caralho. Game day. Tão me ouvindo agora? Mas vão lá, hein. Aqui, ó. Tão ouvindo, tão ouvindo. Ó, eu já volto aí. Vou deixar a mão de espera pra baixar mais rápido. Beleza, beleza. Boa sorte aí, pessoal. Boa sorte aí, pessoal. Oi, tudo bem? Oi, Maria, já. Segura o foco aí, vai ficar nervoso. O Dani saiu, rapaz. Aí. Não vai nada. Quem saiu? Daniel? Saiu, entrou, eu acho. Ah, não, mas tudo bem, se ele sair, não tem problema. É importante baixar o jogo. Aí, galera, não se esqueçam, 2020 aí, Capcom Pro Tour, entendeu? Tá rolando já. Ontem já teve fase. Na Twitch aí, vocês seguem também. É Capcom... CPT, acho, o Twitch deles. Capcom Fighters lá embaixo também. Mas esse não é mais usado. Os caras precisam atualizar até isso aqui, ver que não é mais isso que eles usam. Caralho, Rashidão. Rashidão. Come on. Come on. Come on. Round 1. Fight. É esse cara, esse que ainda dá dano, né? Eu gostei que virou um Dragon Ball Z no começo aqui, na velocidade da parada aqui, velho. Virou um Dragon Ball Z no bagulho, velho. Não dá spoiler, não, velho. Tá com delay. Caralho. Essa porra. Verdade. Tá do que riu. Galera, o Alan é o Rashid, o Arabe aí. É o... E o Mormon é o... O Amanda Wilson é o Ken. 1-0 Mormon. Cara, eles tomaram menos avalorizante, né? Do 4 pro... Caralho, velho. Os caras tão gigantes, velho. Tá parecendo o Chantão. O 4, mano. O 4, o braço do Ryu, mano. Parecendo a minha fola. Parecendo o último herói da terra. Caralho. Agora o Alan apertou todos os botões. Todos os botões, o Alan. Tá louco? É o Double Bite. E treinando aí enquanto vocês estavam. Não, não vai. Nada. Olha, mano. Tá treinando. Ele deixou o Mormon ganhar a primeira. Tu accent pulca. Nem escutado, hein, mano. Provavelmente que seja a maior luta da competição. São os competidores, assim... Que já jogam o jogo de luta há muito tempo, né? Apesar que a especialidade do Ryu é... Mortal Kombat. Enquanto que a especialidade do Alan é Fifa. Esse não é de luta, porra. É, deve tudo igual. Tá aí, tô só dando spoiler aí, fica difícil, né? Caralho, jogou bem agora, hein? Sem querer. Caralho, eu betei o Will Range aí, velho. Puta, já disse que tá... Sem querer o quê, mano? Fiquei treinando aqui, eu fiz o trato. Caralho, inventou, mano. O jogo hackeado, o Street do... O BB, mano. Caralho, olha isso aqui. Caralho, tá tudo especial, né? Caralho. Claramente o Will usou hacke, porque eles usam um golpe de judô aí... E o Ken usa luta Karate. Ó. Saiu até os morcegos dali. Caralho, disputada, cê é louco. Olha isso, esses caras jogando. Gente, mano, pró-player, velho. E eles têm o mesmo rank, né? Que eu acho que é o último possível. É, provavelmente é o último possível. Mas você ganha um, aqui você já sobe 80 mil já. Aí. Boa luta, boa luta, boa luta. Boa luta, boa luta. GG. GG Bebê O Bebê foi, ah tá, tá O Mowgli Eita, o Mowgli não passou pra cá O Fall Guys sim O Fall Guys foi Bom, vamos lá então, o próximo agora a jogar Será eu e o Faglott O Fagli Dá start você Beleza Mowgli não dá uma aperta nada Beleza Aí vai passar o foco pra cima, o Fagli vai dar start de novo Aí entra aí Da hora que vocês Beleza, agora Fagli, dá start de novo O foco não aperta nada Cuidado é que o Will fala que não aperta nada Quando a gente fica jogando jogo online O meu não carregou Eu não apertei nada Eu não apertei nada E ele nunca funciona Pronto Pronto, pode dar Dá start agora O Fagli Bora galera Segunda luta agora Marioski O Miners que é o Fagli né É o Fagli Então Fagli E Malakor que é o Lucas Os dois vão de Ryu É isso? Ninguém escolheu ainda É porque tava o Ryu ali no bonequinho É só do Avatar É só do Avatar Entendi Entendi Ai ai Gata feira puta Olha aí o personagem que você quer Rebando que o chat vai escolher o personagem que eu jogo hein Sou bom com todos É É você vai com mod É escutado Caralho Fagli Pariu Pariu Quisito Quisito Ah eu consigo ver por aqui né Pela TV Pela TV normal Quisito Cara no começo tava lagando muito vocês dois Mas você e o Alan tava muito lag Mas é que ele dá um delay E as vezes ele erra um pouco no delay Ele dá um flash forward pra deixar live entendeu? É não Depois ficou ok Caralho Cê tá vendo né moleque Aqui é só first tier véi First tier Vamo lá Faglão Vamo lá Faglão A primeira que não tá valendo não vou não Ah tá A primeira não tá valendo essa caralho Pera aí pra eu testar os botão Ah então pera aí pera aí Eu vou esperar vai testar os botão ali Não eu tô zoando Tô zoando Sou nem eu que tô jogando cara Fraco do lag monstro pra ver vocês jogando Mas depois ele arruma aí ó Que isso é o Vega esse cara? Quem é esse cara aí? Na esquerda É o Ryurução mano Ryuru do cabelo comprido Ah é quando o maluco domina ele lá? Ah o inimigo desse jogo? Isso Ah Quando você termina o maluco história Você ganha só Ah já mano Essa daí não vai ter como não O Cursus vai ser foda Não mas foi É o Lucas ou o Ryu? É É É É o Lucas O Lucas O Lucas O Lucas O Lucas Não tem como clicar Morreu sem clicar aí não dá Morreu sem clicar aí não dá É mas se o Curtis não ganhar o próprio campeonato aí que ele ganhou Ah é mas já fez o long way Não ganhei Ó se fosse que a tendência é eu que ganho os campeonatos que o Lucas arruma hein É 100% deles foi eu que ganhei É velho O foco já ficou na minha frente no Fall Guys aí É no Fall Guys Mas esse aqui não vai ter como velho Esse aqui não vai ter como Esse aqui não vai ter como Ô Dani você conseguiu já? Tem que usar Ah é que vou colocar o console O Daniel ta na parei velho O Daniel ta na parei não mano Peraí peraí não dá play não Ah tá 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 É Passado É Você tem que esperar e ele foi Não beleza beleza Entendi É dá pra levantar a luta de vocês Eu só sei que eu to na semifinal velho Respeita o pai Tá mesmo Vai pegar o Daniel ou o Hulk Caralho E é Sou eu? Tu é eu? Não 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 dá play não Ah não dá play não Naaaa Agora sim Agora sim Eu acho ele Eu acho que ele Pessoal acha bem了吧 Dá play Dá play Dá play Aí dá play Fagre agora você Putana Vai tudo de novo eu acho Caralho Fagre, faz de muscar Então acho que não velho, mas pode ter que ter também, não sei, quer dizer, é possível sim, porque os cara é bem negativo, aí o Daniel entrou, ele não tá na lista aí, eu já tô na final velho, eu já tô na final, vai demorar mais não, tá bom, ah é, deixa eu chamar o móvel aqui, vou chamar o móvel, vai ter que esperar pra tá perdido, é, demora mais cara, aí se ele entrar inclusive todo mundo tinha que sair, ó, quando chegar na parte aí do Marioski tem que dar o clean, hein mano, daqui a pouco tem que sair, velho, o Alan também vai sair, vai nada, nada, mentira dele, é, vamo lá, é, vamo lá, é, o Marioski, dá play, dá play, dá play, é, morrei, tudo bem, play, 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 tá start, Fagli, ele não tá aí não, mano, esse gordo deve tá, puta mano, aí é foda, velho, ó, mas o Daniel entrou, não foi, é o Daniel que entrou agora? Não, é, o que entrou agora foi o Matheus, foi o Matheus, só que precisa ter certeza, né, faltar um minuto pra acabar aqui, beleza, é, velho, pera aí, tô vendo com ele aqui no Matheus aqui, deve ter ido cagar, faz isso direto, vai tomar no cu, beleza, fica esperto, vai chegar a sua vez e cê tá aí, caralho, velho, vai tomar no cu, não, mas por que que ele vai jogar se ele perdeu? Por que que ele vai jogar se ele perdeu? Por que a gente vai adiantar por causa do Daniel? Não, mas ele não, não é, não foi eliminado, tipo, todo mundo quarto pra esse caso? Não, não, tem disputa de, chave, tem disputa de sexto e sétimo lugar, velho, se você perder agora, você perdeu, Ah, caralho, mas era mais fácil jogar todo mundo em quinto, né? Não, que perdeu. É rápido, pô, é um minuto, pô, de luta. E cinco minutos pra entrar na luta. Eu reclamo mesmo, velho, organização deixando muito a desejar aí. Espera, vai, espera, ó, não pode apertar start, não pode abrir a contagem do botão, não aperta nada, não aperta nada. Não, vou apertar, velho, foda-se. Esse aqui é um teste, então acontece essas coisas mesmo. Tá, então, a versão ao vivo não tem isso não. E quem quiser ver os outros Game Days, checa lá no canal do YouTube do Raptor Gaming, tem todos lá, todos que valeram. Aqui é disputa do que, ô Cursis? Ainda, ainda, vocês ainda vão poder disputar, ir no quinto, sexto lugar. Quem perder aí vai disputar, vai disputar o quinto, sexto, terceiro e quarto. Sei lá, velho. Só ganha, velho, só ganha. Da hora, velho. Se pá, nem tem que rolar essa luta, tá ligado? Presta atenção, quem ganhar aí vai disputar o quinto e sexto lugar. Quem perder aí vai disputar o sétimo e o oitavo lugar. Simples assim. Meu Deus. Ele não viu, ele não viu a planilha, velho. Quem perder disputa o sétimo e o oitavo lugar. Só para pensar um pouquinho. Quem perder... É, não. Na verdade, quem perder aí já é o sétimo lugar. Cara, assim, ó. Ninguém vai ganhar nem perder, velho. Nem quem ganhar vai perder e nem quem perder vai ganhar, velho. Ó, presta atenção, presta atenção. Se todo mundo perder aí já é o sétimo lugar, beleza? Acabou. Porque não vai ter a luta de sétimo e o oitavo, porque o oitavo é WO. Acabou. Isso, cara. Adoro você. Isso, little baby. E quem ganhar aí vai disputar o quinto e sexto lugar. Então faça um favor aí de jogar direito. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar ser digno. Dá pra pular essas interdições também, galera. Não tem que botar um treinador pra jogar por sumir, velho. Aí você fode todo, né, velho. Ixi, aqui tá ligado, velho. Legou, legou. Lagou, lagou, lagou tudo. Não, mas joga aí, velho. É, é, paciência. É, lagou, lagou, mas o lado tá arregaçando, né? Esse lagou, lagou aí, lá de Tompao, não sei se lagou, lagou muito, não. Mano, tá muito ruim mesmo. Sério, tem me joelho. O gasto pra mim aqui tá ok. É que a gente tá vendo só a transmissão, né, com um pouquinho de queda de framing. Na verdade é lag, velho. Opa, ele tem que defender, pá. Porra. A melhor defesa é o ataque, velho, tá certo. Tem que defender, velho. Vai tomar um instante. Tomar mais um golpe. Tomar mais um golpe. Pera aí que ele usou a forma da água agora. Tá bom, velho. É o suficiente, já. Pra ganhar do bebê já é mais... Ai, já começa a usar especial no brother, nem precisa. Então, é então. Caralho, nem precisa de gente, velho. Caralho, fei. Foda. Pra que amassar o bagulho? Tomar no c... Caralho. Overkill da porra. É, do mundo, mano. Foder. Pô, Fagli. Sai do canto, Fagli. Não vou ajudar mais, não. Pula ele, caralho. Aê, o cocô da minha pega. Você não defende. Nem fudeu, né, Fagli. O Porra tem que atacar pra sempre, né, Fagli. Mano, a melhor defesa é o ataque. Todo mundo sabe disso, velho. Quem não faz isso tá errado. Pô, vai para que na hora. Vai para que na hora. Vai para que na hora. Sim, vai para que na hora. Vai para que na hora. Pou. Vai para que na hora. Pou. Não, melhorou mesmo, melhorou mesmo. Beleza, Fablotti, você... Já é... Ah, não, ainda não, né? Tem a linha do fofo ainda do Daniel. Ele é sétimo já, papi. É do fofo Daniel agora. Acabou de fazer aquelas atualizações aqui do... Beleza. Re-iniciou o jogo. Beleza. Ou pode ser a minha luta e do Mormon também. Pode ser agora também. Vai aí, mano. Você que manda aí. Você que tá comandando aí. E eu tô aqui comandando só a transmissão. Só a transmissão. Start start, Malakoy. E você. Start start, Malakoy. Acertei. Próximo... Próximo é o William. Pô, quem que eu vou enfrentar, velho? O fofo ou o Daniel? O fofo ou o fofo ou o Daniel? Tá bom. Tá bom. Se liga. Caralho, tá bom. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Tá fácil. Não, eu vou apanhar. Eu vou apanhar, mano. Eu vou apanhar tanto, tanto. Quem vai jogar agora? Eu e o... Eu e o Mormon. Lembrando, galera, que aqui tem uma rivalidade que vem, que é herdada do Mortal Kombat, tá? No último game day aí, rolou aposta, o caramba, não sei o quê. E o Will ganhou do Lucas no Mortal Kombat. Ganhou roubado, no hack. Ganhou roubado, no hack. Colou dinheiro e ele não pagou. E aí, o que aconteceu foi que agora a gente vai ver no certifyter como é que fica, né? Vamos ver, vamos ver. Será que é? O certifyter. Lembrando sempre, galera, que quando vocês forem conferir os game days lá do YouTube, é que eles estão valendo pro ranking geral tal. Esse daqui não, tá? Esse daqui não vale, porque não é uma edição teste online. E até agora tem se mostrado um sucesso. Tem funcionado, assim. Precisava de um pouco mais de dedicação aí por parte dos jogadores, mas tem funcionado. Exato, é. Pouco mais de treinamento pra entregar um espessáculo melhor pra nós conectados. E aí, Coutinho. Vai deixar? E aí, o Daniel. Vai deixar? Depois sou eu? Depois é você e quem ganhar de eu do Daniel. E aí quem ganhar disso, de você e dessa pessoa, vai com o vencedor daqui. Aí, tô no sábio. Realmente. É uma rivalidade antiga, né, cara? É tipo o Naruto Sasuke, velho. Não, começa com essas referências aí, velho. Tem que agradar o público otaku que tá aqui também. A gente tem otaku, a gente tem kpop, é a mesma pessoa, mas é... E a gente tem vários seguidores aí que gostam de Fifa e o Fifa você menospreze. Fifa, Fifa não rola no canal aqui, galera. Infelizmente, tem que ter uma... É, uma habilidade acima do... Bom, round 1 foi pro Lucas. Foi pro Lucas. Falakoy 87. Perdeu a oportunidade aí de... Deixar o Nick... O Nick da PSN. Vixe, usou o Kamehameha. Aí ficou complicado. Nossa, ai... Da hora que ele usou o Kamehameha, o follow-up de o Hadouken, né? Caralho, ele é a rasteira do Mortal Kombat, hein? Ih, passou por baixo. Uia! Que se pega no olho! Dizem que o Ryu ganhou e nesse caso o Lucas avançou. Passou. Pô. Esse jogo é questão de honra, né, Cursos? Ganhar. Tem que ganhar. O Lucas tá treinando, galera. Há 45 dias, todos os dias, uma rotina firme de 4 horas, 6 horas, às vezes 8 horas de treino. É, o Warface também já estará inscrito, né? Tô aqui no saguão. Eu tenho que fazer o quê aqui? Eu tenho que fazer o quê aqui? Eu tenho que fazer o quê? O seu link, Daniel. O seu link, Daniel. Eu tenho que fazer o quê? O que? E a cleta com os outros jogadores, Feco. Dá uma pleitada. Cara, eu não tô conseguindo ouvir o Lucas. É, o Lucas, ele saiu, ele foi no quintal e tá gritando. Ele comprou um fone, ó. Eu tô escutando, mas você tá longe. Eu ganhei um pouco, velho. Não dá pra espalhar pra mim. Peraí, 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 peraí. Mas cadê o Daniel? Tá no sabão. Tá no sabão. Não, tá uma bosta ainda. Não sei o quê que você fez aí, velho. Parece que você tá falando 3 metros do microfone. Tá ruim ainda, tá longe? Agora tá de boa, vai. Adiciona o Daniel aqui na parada, mano. Eu preciso do Daniel. 42500. O primeiro nome é? Nejelski. Puta, que pariu, velho. N-E... N-E-J-E. J-E-L-S. Caralho. C-H-I. C-H-I. Beleza. E o resto? E o resto? É só isso. Só isso? Beleza. Acabei de chamar. Ver se chegou pra você. Mandei. Beleza. Beleza. Agora é o foco... Agora é o foco e você. Aí, eu quero... Quero saber com o que eu vou jogar. O chat não decidiu ainda. O chat não escolheu. Joga... Joga com o árabe lá. Joga com o árabe, fofo. É o mais fácil de jogar. É o mais fácil, não. Eu posso apertar? Tem que esperar, na verdade. Agora é a vida ainda. Vai passar o ar... Dá play de novo, fofo. Dá play aí, fofo. É muito ruim esse sistema aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Não, não. Eu não sei se dá pra lá em cima. Ele vai ficar esperando todo mundo, velho. Tipo... Ele tem que ir apertando start até chegar... Não sei se dá pra lá em cima. É horrível esse sistema aqui. É horrível. Nossa, mano. Merch. É mesmo. Desculpa a igreja do canal aí. Nossa, velho. Não fui eu não, velho. Não fui eu, mano. Tudo hora sou eu, velho. Não, agora não foi meu, mano. Agora foi o Fagno. A próxima luta já é do Mogli e de quem vencer aí. E depois é quem vencer dessa com quem vencer com você, né? É isso. Ô Kurtz, eu jogo mais alguma coisa nesse jogo aqui. Ai, dá start aí, Daniel. Daniel, dá start. Nunca foi start, habilidade. Start, 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 vai. Tome. 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 É o options aqui. É o options, cara. Você entendeu. Baby, baby. Oi. Eu jogo mais alguma coisa aqui no Street Fighter ou não? Deixa eu ver. Acho que sim. É? Peraí, tem... É, tem pra quinto lugar, né? Tem, quinto lugar. Quinto e sexto lugar, exatamente. Você vai pegar quem perder daí. Qual o chat que é? Rashid? Boa. Tamo junto, Fefo. Não é sério o bagulho, mano. Vai tomar um pau de perfectamente. Eu jogo bom. Eu jogo todos, cara. Eu sou bom. Então tá bom. Ah, pelo amor de Deus. Draw com o Vega, então. Ah, agora já foi, velho. Agora já foi. Tinha que ter falado antes, velho. Vai com o Árabe, velho. Vai com o Árabe. É, justo. A gente vai lutar na escadaria Celarão agora. Caralho, a roupa de... Como que... Como defende? É pra trás? Nossa, pô. Não defende, velho. Só ataca, velho. A roupa lá com a mochila que tem a bomba é melhor. Caralho, estranhado. Um cara que tá perguntando como defende no jogo. Aos fights no segundo tempo. Mano, isso aí é estratégia, Kurtz. Isso aí é estratégia. Aqui, mano. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é... Aí, ó. É turista na escadaria Celarão, velho. Escuta, seu carajinho. Caralho. Aí, velho. Aí, ó. Aí, ó. Toma. Como defende? Ó lá. Vocês tão percebendo, né? É. Como defende? Como defende? Daqui a pouco vem um especial aí do... Ô, ô, Fepô. Agora, mano. Essa skin aí é complicada, hein? Cara, vocês tão com inveja da minha skin, velho. Porque eu sou cacher, velho. É. Deve ser. Caralho. O fogo vai ganhar, velho. Caralho. Caraca. Mano, olha esse fogo. Vai tomar no cu, velho. Aí, Cefão. No meu Rio de Janeiro não tem quem ganha, velho. Mano, na minha vida. Eu tenho duas certezas na minha vida. Uma é que eu vou morrer. E a segunda é que o fogo tá pegando todos os botões, velho. Ai, 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 ó. O cara tá usando especial, velho. A sorte é que eu desvio. Me errou. Caralho, desviou, velho. Não vale. Caralho. Eu nem sei fazer isso. Olha, o fogo tá com todos os botões, velho. Olha, o fogo tá com todos os botões, velho. Não tem nem vergonha, velho. Mas tá certo, pô. A estratégia é de cada um. Caralho, a estratégia é esquisita. Eu gostaria de saber como é que usa o especial. É, o dele é baixo frente, baixo frente e botão de soco. Pode ser o quadrado e a luz. Não vai nada não, velho. Não vai nada não, velho. Não é o especial mais fodidão. Só que é esse especial fraco aí. É, esse especial mais fratinho, é. Olha o sequência do copote. É que é a roupa, velho. É a roupa, ele ficou animado com a roupa. Que isso, ele começou a dançar, velho. Ah, pô, você não tá fazendo graça, velho. Agora meteu o... Ah, mas você não fez isso que eu vi, velho. Eu não sei o que que faz aqui, velho. Que ridículo. Olha aí, velho. É que senão não tem graça, galera. Se não for pro terceiro round. Olha aí, olha. Ali é o Mega Man. O Miranha. É a hora que começou o Jorge Mateus, velho. Começou o Jorge Mateus, começou a dançar, velho. Nossa. Vamos, hein. Deus da defesa, velho. Não tem como, velho. Nossa, fã. Nossa, ridícula, hein, pô. Vai receber. Fé, fã, boa. Ô, Fê, mano. Faz... Ô, Fê, pô. Olha aquela estratégia que você tava usando no primeiro round, cara. Mano, eu tô usando a mesma, velho. Aperta todos os botão, velho. Desde sempre. Mas você tava dando os girinhos lá, tava melhor. Eu não sei como é que saiu os girinhos, velho. Aí, ó. Agarrei. Pronto. Agora agarrou. Não tem como, velho. Aí, mano. Você aperta... Aí, agora. Se pegar já era. Caralho, Deus. Deus. Caralha, Fê. Muito cagado, mano. Mano, mano. Essa foi foda. Mic drop, velho. Vocês não tão vendo, mas eu tô jogando o DualShock na mesa aqui porque custa caro. Eu não acabei de sair. Mano, muito cagado, Fê. Sério. Parabéns, hein, Fô. Fô, já aproveita que você já tá aí. E agora é a vez do Mogri e você. É a vez do Mogri e você. Tem que confiar no quarto. Ih, aí, aí. Ele arregou, já. Arregou, arregou, velho. Arregou. Aí, foi difícil, velho. Arregou, arregou. Alguém clipou isso aí, mano? Minha vitória, porra. Clipei aqui. É você, né, velho. Não, qualquer um que tá assistindo aí, aparece o botãozinho. É, fica o teu simbolizinho na claquetezinha aí na stream. Qualquer um que clicar, cria o print aí, ó. Só pegou minha vitória que não pegou antes, velho. Passa aí do teu canal, mano. O link do teu canal. Ficou entrando aquilo do Will só, mas do Will não tá mostrando nada, né? Aí, ó. Tá vendo, ó. Já chegou o disco voador. O Mogli entrou. Beleza. Aí, perdeu aí minha vitória. Cara, sinistra, velho. Sinistra, velho. Eu vi, pô. Não você, o público, porque eu não trippei. E é você contra o Cefolândia agora. É que eu vou levar um pau do ano, né? Ah, depois dessa aí eu já nem sei mais o que vai acontecer, velho. Ô, pô, o fim da start aqui. Mano, eu nem sei como é que eu fiz isso aí, velho. Brincadeira, eu sei todos os oficiais, velho. Não, você sabe que eu falei. Baixo-frente, baixo-frente, velho. Eu não fiz, você acha que eu fiz isso aí, velho? Eu acho que sim, velho. Eu acho que você ficou focado nisso, inclusive. Ah, sim. Eu ainda fiquei muito triste. Falei, pô, o Zé Especial, ele tá voando. Não vai pegar nele, mas pega no ar. Pega no ar, mano. Eu acho que o único pé no ar é o do... Aqui. Os outros é tudo horizontal. Cagada, pô. Tem que dar start, tá? Você. Você. Foi mal, foi mal. Beleza. É o Mogli já o próximo, beleza. Não aperta nada, Daniel. Não aperta nada. Se eu perder, preciso jogar ainda, não, né? Vai, óbvio. Agora é você e você e o Coco. Não, mas se eu perder agora... Se você perder agora... Não, óbvio. Você ganhou a primeira, perdeu a segunda. Você vai disputar o terceiro lugar, velho. Segundo lugar, velho. Por que, velho? Sei lá, ele vai... A planilha fala aí, velho. Só jogar a planilha, a planilha fala. A planilha fala, cara. Porque quem ganha a primeira, geralmente tem mais vantagens pra frente. Se você ganhar agora... Você... Você perder agora... Se você perder agora... É chave, pô. É chave, pô. É chave, pô. É chave, pô. Ganhou, ganhou. Ganhou, vai pra final. Perdeu, sem final. É simples, é simples. É simples, eu entendi. O Fefo... O Fefo segue com aquela skin interessante. Bodei a roupa agora, porque a gente viajou pro outro lugar. Não tá mais no Rio de Janeiro. Ah, agora tá mais... Caralho, velho. Tô com drogas de skin, mano. Nem tem essas skins aqui, de cara, no jogo. Acho que tem, caralho. Tem nada, velho. Cacher do caralho. Ganha, mob. Vem, mob. Vem, mob. Vem, mob. Tá travando, velho. O mob não tá muito amistoso, hein, não. Tá sim. Aí, ó. Mano, prendeu uma parede, vai. Não tô vendo ele, caralho. É que sou muito rápido, velho. É só pra... É só pra mim que tá bom. Vai, mob, caralho. Aê, vai, swing. Tá travando, caralho. Não tô vendo ele. Como você não tá vendo ele? Olha pra tela do... É pra TV. Ixi, velho. Ixi. Rapaz, não dá pra ver, velho. Caralho. Muito rápido. Ah, sim. Inclusive, um abraço pra galera do Amapá aí. A gente tem vários seguidores no Amapá. Sempre suportando o canal. Pra pegar a internet do... Busão da FP Trans. Desculpa. A gente sabe que chega a internet boa aí pra vocês. Que isso? Virou Dragon Ball Z aqui. Aê, mob. É isso aí, mano. Vai, vai pra frente. Não fica bonito aí, caralho. Vai pegar ele. Aê, filho. Vai dar dica aí, por favor. Vai dar dica aí, por favor. Ó, ó. Ó aí, ó. Nossa. Errou. Defendeu. Nossa, toma. Nossa. Nossa, o mob tá mal. Tá mal, tá mal. Pô. Para aí de bater, caralho. Nossa, mano. Sai de perto de mim. Do jeito. Pô. Nossa, velho. Aê. Maldoso. Aê, fica dando dica mais aí, vocês. Caralho. Caralho. Caralho, esse gato aí, velho. Tá foda. Ele tá no meu quarto. E-tech, E-tech, mano. E-tech é boa aí, então. É a lá que eu uso lá e... É a mãe usa. Boa. Ixi, agora o internet voltou. Não voltou não, velho. Tá foda. Tá pegando todos os botões. Tá certo, velho. O Philp também tá fazendo isso. É quem aperta todos os botões na hora certa, velho. Olha, olha a porra, mano. Olha esse... 22% aí. É louco. Acertei? Não, não acertei. Toma essa, hein. Tá bom. Caralho, mano. Ah, é isso aí, cara. Caralho. Deu antes do jogo, velho. Não tem como, velho. Ó, só pra lembrar que vocês ficam aí. O Fefo não sabe jogar jogo de luta. Dá fatalite, dá fatalite. E ó, eu fui pra final nos dois últimos jogos de luta de game day, velho. Pois é. Pois é. É muito bom, rapaz. Ok. Guarda tudo no coração. Guarda tudo no cocô. Bom, Moglão. Você e o nosso Ilustríssimo Mormon. Vou lutar com quem? Você e o Mormon agora. Mobile e Mormon agora. O Cursist. O Cursist. Nesse caso aí é porque os dois ganharam os primeiros jogos, é isso? Isso, exatamente isso. Tá bom, beleza. É, o Mo... O Mo... O... 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 Caralho. Caralho. Um dos dois tem que apertar Start. Aper Start aí, po. Pra passar o Fag pra baixo. Pera aí, mas se ele apertar, fodeu. Então vou apertar aqui. Não, não, ele não vai apertar. Ele não vai apertar. Não vai apertar. Meu Deus, esse bagulho demora muito. Então agora é... É o... Então pera aí, aí agora... O Will e o Daniel. Vai apertar também. Pedro, de novo. Ou o Alan. Eu vou apertar, eu vou apertar, eu vou apertar. Tá, beleza, beleza. Tá bom, tá bom. Foi. Passar. Agora... Agora é Matheus e o Will depois de o Will e o Daniel, é isso? Isso, exatamente. Aí depois de quinto e sexto eu vou ser o Daniel. Aí depois de você... Aí aperta agora o Will. Você aperta agora. Isso, beleza. É isso aí. Cara, é que esse sistema aqui não é pra jogar desse jeito que a gente tá jogando, né? É pra, tipo, o vencedor ficar lá em cima ganhando até e tirando ele. Hum... Dá start ou Mormon? Mais ou menos, velho. É então, é que talvez a gente esteja usando no modo errado, né? Não tem um versus online aí normal, velho? Então... Até daria pra fazer, só que a gente não consegue ver, né? Teria que streamar. Mormon, aperta o start de novo. Ah, é. É isso. Daniel, não aperta nada. Não aperta nada. Não aperta nada. Beleza. Aí já é a última já do Mormon logo. Eu não vou ter que apertar mais nada, né, galera? Porque eu vou sair rapidão aqui. Tá final só. Mas agora não. Ah, não. Tem essa luta aqui ainda. Demorou. Pode sair, pode sair, pode sair. Não entendi. Asunda. Obrigado. Obrigado. Se você está no meu caminho, eu te matarei. Rápido 1. Fute! Caralho! Caralho! Sem querer o Moglen fez tudo isso aí? Sem querer, porra. Ah, é. Esse ataque em área é foda, mano. Eita porra. Vai mó longe mesmo. Legal esse personagem aí. Ele é da hora, mano. Só que ele é, mano. Ele não fica safe, não. Quer abrir? Caralho! Caralho! Eita! Caralho! Nossa! Que que é isso, mano? Olha aí esse Moglen, velho. Nojento, mano. Caralho, velho. Esse carrozinho aí de internet não tá funcionando. Caralho! Caralho! Cavada-1. Calma-2. Aparento tempo! Colocando, veja! Isso aqui? Igual! O que é isso? O que é que ele faz? É, mano? Ele é muito aberto, né mano? É só golpe curto, mano. Olha esse Mog, ele tá prendendo, velho! Que ruim, mano! Nossa, velho! Olha esse Mog, que esquisito, mano! Caralho! Ah, caralho! Nossa, eu não peguei! Caralho! Foda-se, porra! Devia ter pego ele primeiro, mano! Caralho, velho! Não! Caralho, nessa guerra de apertar todos os botões aí, os moedos tão bem! Daniel e Ibi ali, tá? Eu apertava todos os botões, velho! Aí, vai jogar... Quem que joga agora? Daniel e Ibi! Boa! Então dá tempo de continuar aqui! Grandissíssima final! É, aperta o start, o Fag... Ou não, o... Ô Mog, aperta o start antes de você sair! Ai, mano! Aí, boa, boa, boa! É... Beleza, o Fag não pode apertar! O Fag acabou de sair pra almoçar! Ele já não joga mais, ele perdeu as três? Não, não... Não era pro Matheus apertar start, né? Não, não era! Eu tinha que apertar, né? É, não era! Ô Mog, não aperta mais nada, não! Aliás, agora tem que apertar! Ou não, deixa o Fofo... Beleza, beleza! Fofo, não aperta nada! Não aperta nada, Fofo! Beleza, aí deixa o Daniel, aí vai passar o Daniel! Beleza! Foda que eu fui lá pra último, né? Ô Mog, não aperta nada! Mas por que que o... Malakoi apertou? Beleza, porque vai passar agora a vez do Daniel, entendeu? Daniel, aperta o start! Ah, tá! Isso! Isso! Isso aí! Mano, eu vou arrumar todo mundo, é muito bem! Só um arrombado que joga dentro! Essa é tudo! Ixá! Posso apertar de novo? Uhuu... Pode, pode apertar! Beleza, aí eu não aperto nada! Aí, o ORL, não aperta... Ah, ô Mog, você liga! No bagulho da música, lá, tem um esquema aí em opções, que você coloca só as músicas que você quer. Eu coloquei todas as músicas dos Meninos do Street Fighter 2 aí. Kenryu, Vega, Sagat E Ronda Beleza, o quadro não aperta nada Agora são os dois aí Então Mas eu não sabia, porque as músicas que tocavam pra mim Todas eram muito toscas, eram muito ruins Aí eu vi esse negócio na internet Aí tem como você selecionar as músicas que você quer E agora pra mim aqui Tá passando com certeza uma música diferente Do que pra você Porque eu coloquei esse set list pra passar Beleza, Daniel e BB Esse vale o quinto lugar, é isso? É o quinto e o sexto lugar, velho É, você foi em terceiro agora Não, quarto, né? Foi em quarto Pode crer Você já tá em quarto, né? O Mog já tá em terceiro Agora é quinto e sexto E depois o primeiro e o segundo é o fogo Depende, né? Depende, porque depende Quem ficou na frente sua do Fall Guys Talvez não tenha ficado na frente agora Então pode ter uma diferença Você viu isso, Curtis? Não, o quê? Realmente tem o Bison Nossa, Dani Caralho, Dani Não sabe o que tá fazendo nenhum, hein, mano Cara, o Bison, ele tem, ó Agora que é muito difícil jogar com ele, cara O Bison, ele só tem um negócio dele que é muito bom Que é a rasteira dele Que ele pega em área A rasteira, só isso O resto dele é difícil de jogar, velho Só que assim Você errou num bagulho, né? Você não defendia nada Você via que ele tava pulando e fazendo O Will ganhou, o Will ganhou do Matheus? Como é que ficou? O Mormon ganhou, velho O Mog ganhou O Will ficou em quem? Em sexto, então? Quarto Quarto Ah, ele ganhou a primeira Exatamente E esse aqui tá definindo quinto e sexto, é isso? Isso, exatamente Mano, tá travando muito É, porque a gente tá Só vendo o vídeo, né? Do que rolou Pra vocês tá quantos segundos aí? 72, 71, 70 71, 70 69, 68 Caralho, o Daniel Mano, esse negócio de apertar todos os botões É complicado, velho Vou ter que barrar um pouco nisso aí Funciona, velho Olha o Daniel Mas sabe o que acontece? Que isso é foda De apertar todos os botões É porque quem sabe jogar Não consegue prever O que o cara vai fazer Quando você tá jogando Com um negócio que o cara sabe Você fala Ele vai defender Ele vai pular pra cá Ele vai tentar usar tal golpe Nossa, mano Bebê Aí não, né? Bebê Aí você sabe Você fala O cara vai pular pra trás E você tá usando o Hadouk Mano, quem tá apertando os botões Não vai fazer isso Mas você também não sabe O que o cara vai fazer É, esse golpe em área dele É muito bom, velho Só que é o seguinte Se o bebê conseguisse defender Abria a defesa do Bison Então Aí vocês ficam dando dica aí Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô zoando Se pegar, pega o fudeu Não pegou Caralho, ele usou o golpe do Android 17 aí, velho É, o campo de corte Me respeita Me respeita Que eu tô jogando com vocês E fazendo churrasco ao mesmo tempo Vocês me respeitem Já tá fazendo churrasco lá então também? Ah, dá hora É, tá bem frutado Você também Não, eu tô fazendo churrasco aqui Não, eu tô fazendo churrasco aqui É, bebê Se você não defender Já era É, bá Tchau Um, beleza Um, grande sinal agora Daniel e David Ó, vão acompanhando a planilha aí vocês também Viu, mano Tô olhando aqui, cara Tô de olho aqui Beleza, ó Só pra vocês verem aqui Por enquanto Certinho Pô, tá Pô, certinho Pô, pô É o bot Pô, o bot Pô, Daniel Não aperta nada Não aperta nada E o pouco aperta tarde Eu ainda vou jogar Não, já era Você já ficou em Sexto Quinto, aliás Quinto Tá, então eu vou sair daqui Vou Isso, isso 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 Boa, boa Pô, aperta o start O mog não tá mesmo Tô acompanhando vocês pelo Pelo stream Beleza E será que não é Será que não é melhor também O Daniel já fazer o tutorial do Warface Mano, o Warface é rápido, né, velho É tipo O tutorial é um minuto e meio que dura É bem rapidão Ah, não é rapidão, verdade Próximo é Brawlhalla, né Brawlhalla Tá Ih, já é do Will Pô, pô, sem apertar os botões, mano Joga ali Não, mano, respeita meu estilo de jogo aqui, velho Respeita meu estilo de jogo aqui, velho O Kurtz treinou também, né É uma balança da puta É, eu ganhei esse daí O parecido com esse lado Não dá nem tem Não, mas mexe por causa Mano, agora Pensa Pensa num bagulho, né, cara O Hulk ficou em segundo No Fall Guys Aqui ele pode pegar primeiro No Brawlhalla ele pode pegar, sei lá, segundo Ah, difícil aí, mano, Brawlhalla É complicado pra mim O jogo é muito ruim A jogabilidade é muito esquisito, velho Não tem Chega nem os pés no Smash Bros, velho É muito complicado É que como você joga com a galera Que joga no celular, né, velho Então fica complicado Caralho, olha o Rashidão Eles jogam Tem um campeonato que tem Brawlhalla também Tem Brawlhalla e tem um outro Que é uns bichinho que lutam Caraca, o Rashidão tá no modo O Rashidão tá mal Mano, que venha Ó, se você ficar usando o Hadouk direto, velho Eu vou ficar poucos Vai, Fepô, acredito em você Aqui também tá um pouco Ah, tá defendendo Dá pra ouvir vários botões sendo apertado É porque eu uso o Pantera da Razer, velho Que faz barulho mesmo Tem tido Igual os pro player, velho Me jogou pra dentro do bar, velho Agora fudendo, não vou mais sair Vem, vem brigar no bar, então Vem brigar no bar, chamando pra cressa Ah, o poder que funcionava antes Não funciona mais, velho Aí Aí, pegou Ficou tudo É dentro do bar, não tem como, velho Safado Safado, meteu safado agora Dentro do bar é complicado, velho Vou lembrar Mano, vai Fofo, vai Fofo Ai, cara Ai, não dá, ele fica usando o Hadouk Aí, ó Aí, é esse golpe que eu queria fazer Boa, depois daqueles 10 conto lá, hein, Lucas 10 conto só? 10 conto, pô, tá bom Beleza, fechou aqui Fechou Brawl Halinha Salvando a planilha, né, moleque Porque senão já viu, né Sempre bom, sempre bom Pode, pode sair fora Boa, galera O negócio é o seguinte, então Aí sim, vai fechar E vai voltar, tá Fiquem aí Não saiam daí Eu vou até vender o Had Aí, pra vocês dar uma tancada Aí, pra nós Valeu